Após ter um ataque de fúria, um homem destrói equipamentos do Hospital Regional em Santo Antônio de Jesus. O caso ocorreu após discussão com funcionários. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O homem quebrou uma máquina de café e um bebedouro no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, a 193 quilômetros de Salvador, após discutir com funcionários da unidade. Ninguém foi preso. A informação é da polícia civil. A polícia ainda não detalhou os motivos da discussão. A assessoria do hospital que informou que o homem ameaçou colaboradores da unidade, sob alegação de demora no atendimento da paciente que ele acompanhava. Ainda segundo a assessoria, não houve demora e a paciente foi atendida após 20 minutos da chegada. E diante da confusão, o suspeito foi contido pela equipe policial de plantão na unidade de saúde, que registrou a ocorrência. O caso foi direcionado para a delegacia de Santo Antônio de Jesus e o suspeito assinou um termo circunstanciado de ocorrência, TCO. Em seguida, foi liberado conforme detalhou a polícia civil. Não há informações se o homem vai ter que pagar os prejuízos causados à unidade de saúde. Deixe seu like.